E aí DJRD Pedi carona pra chegar a casa dela Nem sequer tinha uma moeda Mas eu amava ela É o 7 Não? Grita Pedi carona pra chegar a sua casa Não tinha dinheiro, mas porém eu te amava O menino bom e você me ajudava E nas ligações os conselhos de madrugada E as visões você que me passava Pedi carona pra chegar a sua casa Não tinha dinheiro, mas porém eu te amava Eu te amava O menino bom e você me ajudava E nas ligações os conselhos de madrugada E as visões você que me passava E quantas vezes recaídas nos deixou pra baixo Coisas mudou e de ruim deixei tudo no passado Pros invejoso recalcado manda um forte abraço Nós estamos firmes, estou feliz O nosso amor está ligado E nós dois se completas de quebrada E nós dois se completas de quebrada E pra você solto minha B King tá sem placa E pra você solto minha XR tá sem placa E pra você solto minha B King tá sem placa E pra você solto minha XR tá sem placa E aí RD, pedi carona pra chegar a sua casa Não tinha dinheiro, mas porém eu te amava Um menino bom e você me ajudava E nas ligações os conselhos de madrugada E as visões eu sei que me passava Tchau